Olá, minha Renata, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é de uma receitinha caseira que vai deixar seus cabelos reconstruídos, nutridos, bem hidratados. Olha as três opções aí que a gente faz no nosso CC, tá? No nosso cobranama. Reconstruir, nutrir e hidratar em uma só misturinha, em uma só receitinhas caseiras. Mas antes de a gente começar a falar sobre essa maravilha que eu fiz nos cabelos, que me deixou com o cabelo, com esse brilho, dê like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative este sininho, tá? Pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área toda semana e querem saber o que eu faço no meu dia a dia, o que é que vem rolando por aí. E antes de chegar no canal, vai lá e segue o Instagram da Lili Ponto Bonita. Dá essa força aí porque precisamos chegar nos 5K, tá? Não é nem 50K, 5K. E 5 mil seguidores lá no Insta, tá? E falta bem pouquinho. Vamos lá para a nossa misturinha da vez que aquela mistura que você acha que vai dar errado, porque fica uma bola o negócio fica, sabe? Com uma consistência que você acha que aquilo vai dar errado no seu cabelo mas que na verdade, quando você retira o cabelo completamente, desmaia em suas mãos vem comigo aí, porque a gelatina é ótima pros cabelos. Bom, meus amores, vamos lá, né? Eu vou utilizar duas colheres da gelatina em pó se você não tiver a gelatina em color pode ser qualquer outra gelatina, tá? E aí, eu acrescentei aproximadamente umas 4 colheres de água quente e mexi até dissolver toda a gelatina. Gente, a gelatina ela é rica em colágeno que ajuda aí a fortalecer a reconstruir a fibra capilar e também a gelatina ajuda a encorpar os fios, né? Dando brilho e maciez é uma ótima reconstrução nessa misturinha eu coloquei uma tampinha de óleo de rícino mas você pode colocar qualquer óleo vegetal, tá? É opcional e adicionei a quantidade da máscara que eu uso, né? Eu coloquei mais ou menos duas colherinhas da máscara de tratamento eu tô usando essa da Ida da Beryl de abacate que já tem resenha aqui no canal pra vocês mas você pode usar qualquer hidratação da sua preferência, tá? Então aí agora é só misturar tudo muito bem até ficar uma mistura bem homogênica, tá? Vocês vão perceber que a hidratação ela vai endurecendo mas não tem problema nenhum, tá? Dá super certo. Agora eu vou lavar meus cabelos com shampoo e passar a nossa hidratação. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, meninas e meninos vocês viram aí como é fácil aí a nossa misturinha tá com gelatina se vocês não tiverem gelatina incolor pode usar gelatina normal, tá? Dessas com sabor que tem em casa não tem problema nenhum, tá? Porque também, gente a gelatina incolor o bichinha cara, tá? Ou vocês podem comprar a gelatina em agranel, tá? Em lojas aí de produtos naturais que é o que eu vou fazer e vir tá comprando um pacotinho dando quase 5 conto nele tá? Porque aí a gente compra a agranel a gente compra bem mais quantidade e usa bastante a gelatina gente, eu gosto muito de fazer essa reconstrução com a gelatina, tá? Porque se torna aí um comograma 3 em 1 porque no meu cabelo ele faz um efeito de reconstrução hidratação e nutrição, tá? ajuda bastante pra quem tá com pontas espigadas cabelo porosos pontas duplas essa receitinha é a ideal e você pode finalizar como você desejar eu finalizei com escova e prancha tá? porque eu queria ver a real tamanho que tava o cabelo então eu pranchei o cabelo o resultado, gente é esse daqui cabelo bem soltinho brilhoso reconstruído minhas pontas agradecem essa misturinha tá? você pode fazer essa mistura com a gelatina uma vez na semana tá? que não tem problema nenhum eu gosto sempre de incrementar a gelatina quando eu não coloco açúcar eu coloco depantol eu coloco óleo de rícino como vocês viram aí tá? porque ajuda também a hidratar mais ainda os cabelos a Lili eu não tenho óleo de rícino pode usar qualquer óleo vegetal aí da preferência de vocês não tem importância nenhuma eu já fiz essa misturinha de gelatina com glicerina e deu super certo tá? porque aí a gente vai colocar colágeno nos cabelos vai ajudar a nutrir mais os fios e isso é maravilhoso pra quem tá com cabelo poroso pra quem tem pontas duplas como eu já falei cabelos espigados essa misturinha ajuda muito e o resultado é excelente tá? gente faça a quantidade ideal pro cabelo de vocês não guardem sobras tá? passou nos bebelos usou sobrou jogou fora não guarde sobras porque senão não vai ter efeito nenhum se vocês guardarem a sobra tá? um pacotinho eu consigo usar ele duas a três vezes por causa do tamanho do meu cabelo tá? e como eu falei a vocês vocês podem usar essa misturinha uma vez na semana se preferir que o resultado vai dar super certo aí e aí gostaram da diquinha de hoje da nossa gelatina nos fios gente o cabelo tá tão gostoso de pegar sabe? tão gostoso de pegar que vocês nem imaginam olha isso sensacional aí e ajuda muito a recuperar os nossos fios aí né porque é claro quem quer ter cabelo grande quem quer ter cabelo saudável tem que ter cuidado com os fios tá? não é só usar vitamina A B e C não tem que cuidar e essa receitinha aí pra vocês é maravilhosa então é isso aí meus amores não se esquece de dar like nesse vídeo se inscrever no canal ativar esta bendita sineta tá? pra que o YouTube lhe avisa que eu estou na área e já sabe né quer saber da novidade me segue lá no Instagram que é lili.bonita e deixa aqui os comentários de vocês que eu quero saber se vocês já usaram essa misturinha aí com gelatina nos cabelos e o que foi que vocês acharam tá? quero saber muito aí a opinião de vocês então é isso aí meus amores até o próximo vídeo beijo beijinho fique com Deus bye que eu fui